Não mantenha nada. Não faça nenhum esforço para manter algo bom, para manter nada. Não mantenha nada. Por um segundo, como agora, jogue tudo fora. O bom e o ruim, joga fora. Fique completamente vazio, jogue tudo fora. Boas memórias e não tão boas memórias, joga fora. Chegue nesse ponto, chegue nesse estado de ponto zero. Faça agora. Não demora muito, não é difícil. Dizendo que deixe tudo, deixe tudo. Não se prenda a nenhuma intenção. Mesmo o desejo de se tornar iluminado, não toque nisso. Ou qualquer associação que se pareça importante, deixe de lado por agora. se torne completamente pelada. E além do ser pelado, fique vazio. Sim. Você não tem que imaginar. Não imagine. Fique muito emocionado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. As emoções podem acontecer. Isso é bem. Deixe. Não preste muita atenção a isso. Além da emoção. Deixe a emoção acontecer naturalmente. Não supresse nada. Não segure nada. Não empurre nada. Simplesmente deixe tudo. Fique como você é. Sem nenhuma associação. Sem nenhuma associação alguma. Sim. Não sei se eu consegui isso. Você não tem que saber. Você também não tem que saber nada. Não saiba de nada. Você está liberta de todos os seus deveres. Permita você mesmo, só por alguns minutos, ser só você. Nada vai sofrer por causa disso. Deixe a respiração acontecer em um estado onde você não sustenta nada. Não é uma mãe, não é uma filha. Não é nada. Não é nada. Não tem nenhuma associação com nada. Não é uma buscadora, não é nada. Me veio agora uma coisa engraçada que eu estou rindo por dentro. É como se eu me sentisse maior que tudo. É como se eu sentisse maior do que tudo. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Deixe tudo. Deixe tudo assim. É, deixe tudo. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Veja como a vida é sem esforço. Você não tem que controlar os seus sentidos. Você não tem que arrumar nada. Sim, sim. Sim, deixe tudo assim. Sim, sim. A mente talvez venha e diga, nossa, você tem sido bem irresponsável. Mas você não deve nem escutar isso. Porque muitos pensamentos estão esperando numa fila para te atacar. Eles vão dizer, não, não, isso não é bom. Você está sendo muito preguiçosa, muito irresponsável. Ou, não, tudo bem por alguns minutos, mas agora está na hora de... Mas você simplesmente fique como você é. Eles são só pensamentos. Nada está te afetando. Você não está sendo responsável ou irresponsável. Nem encoste nisso. Você não está dizendo, eu devo fazer algo ou não fazer algo. Agir de uma forma ou não agir. Seu ser está em completa neutralidade e relaxamento. Você não está imaginando isso. Você está descobrindo isso. É bem diferente. Significando que já estava lá. Esse potencial está em você. Se você está com sede, você bebe um copo d'água. Não afeta isso. Se você está com fome, coma comida. Não afeta isso. O telefone toca. Olá? Sim? Não, não, eu não posso falar com você no momento. Ok, obrigado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Isso não afeta isso. Mas se você toca nesse acreditar que um pensamento te tira disso. Ou se eu conversar com alguma pessoa, isso vai me tirar desse estado. E se você comprar ou acreditar nesse pensamento, você vai doar energia para esse pensamento. E esse pensamento vai pagar você te atrapalhando. É tão simples assim. Também um pensamento pode surgir, ah, é muito fácil fazer isso aqui, mas quando eu for para lá, quando eu estiver lá, não vai ser tão fácil. Esse pensamento ganha muitos votos. É rapidamente acreditado. Então, eu te pergunto, qual o esforço que você está fazendo para ser isso? Para ficar nessa paz agora. Não é esforço. Não é esforço. Esse é o seu estado natural. Você era assim, mesmo quando você era uma criança. Não coloque nenhum pensamento, tipo, ah, agora eu tenho que fazer isso. Simplesmente lide com as coisas que aparecem no momento. Não olhe, ah, o que está vindo ali. Só lide com o que está acontecendo aqui. Simplesmente lide com as coisas que aparecem no momento. Simplesmente lide com as coisas que aparecem no momento. Simplesmente lide com as coisas que aparecem no momento.